Olá, Padre Fábio. Meu nome é Andréia, sou técnica em enfermagem na Santa Casa BH. Estou escrevendo essa carta para te fazer um convite. Na verdade, seria mais como marcar um encontro. O encontro do Fábio José de Melo Silva, uma pessoa gigante, que vive amando e cuidando das outras pessoas, com a Santa Casa BH. Uma gigante da saúde, formada por pessoas, como eu, que vivem amando e cuidando das outras pessoas. Sonhamos há muito tempo com esse dia. Mais do que um encontro físico, será um encontro de almas. Somos mais de 5 mil profissionais, apaixonados por cuidar daqueles que mais precisam, fazendo o possível e até o impossível, para que tenham esperança e uma vida melhor. Poucos no mundo entenderiam tamanha entrega e vocação. É maior que nós mesmos. Mas sabemos que você nos entende. Por isso, temos tanta expectativa nesse encontro. Você nos inspira a amar, porque traz em seus gestos e vida a mensagem daquele que é o amor. Mas não é só por isso que gostaríamos que você viesse. Em meio a tantos corredores, leitos de CTI e enfermarias, temos centenas de pacientes que lutam pela vida. Por mais que nos esforcemos em acolher com todo o carinho, sabemos que muitos estão com o coração cheio de incertezas. Eles se alegrariam muito com a sua visita. Esse encontro irá significar um alento para muitos e uma alegria para nós da Santa Casa BH. Esperamos você, Padre Fábio. Juntos, seremos um só coração. Vamos marcar esse encontro?